Bom dia! Vamos praticar? Vem com as negras! Vem com as negras! Vamos lá? Fazer uma complicidade? Não! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Pode trocar o ano. Vai lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e o último dez. Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. É isso aí, Amanda! A Amanda vai fazer agora para nós o exercício do agachamento isométrico. Então, ela vai se encostar na parede e encosta os ombros, vai agachar e vai segurar por dez segundos. Contraindo o abdômen e fazendo a respiração. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Volta devagarinho. A Amanda vai fazer uma mobilidade. Ela vai dar o baixo à frente e vai elevar os braços lá no teto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pessoal, vocês agora podem utilizar o degrau que vocês têm em casa ou uma botinha para fazer esse próximo exercício, tá? A Amanda vai subir e descer. Vamos lá! Um, dois, três, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Agora, nós vamos deitar no colchonete ou no tapete ou até mesmo na toalha para fazer alguns exercícios de abdominal. A Amanda vai levar as duas pernas para o alto. Como ela pode ser com as duas pernas junto, ela pode descer intercalada também. Vamos lá, Amanda? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Não esquece da respiração, que é muito importante. Nove e dez. Fechou? Agora a Amanda vai ficar com o corpo todo estendido. Vai subir e vai abraçar as duas pernas. Um, dois, três, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Beleza! Agora a gente vai fazer o exercício de mobilidade do caminho, tá? A Amanda vai apoiar uma perna em cima da outra. Vai puxar a coxa pertinho do seu truco. Segura com dez segundos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Troca a perna, Amanda. Isso, apoia e puxa. Dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Agora a Amanda vai fazer o exercício da prancha. Ela vai se segurar por 15 segundos. Vamos lá? Isso. Deixa o corpo bem retinho. Um, dez, nove, oito, sete, seis. Vou trair o corpo. Cinco, quatro, três, dois, um. Agora ela vai fazer o exercício super-homem. E ela vai fazer intercalado para demonstrar. E também pode fazer com os dois braços juntos. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora a Amanda vai fazer o abdominal. Vai ser o abdominal normalzinho. Só que ela vai deixar as pernas elevadas. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, para a gente finalizar o nosso treino, a gente vai fazer um alongamento. Vamos lá? A Amanda vai afastar as pernas, vai descer lá no meio do tronco e vai puxar a pontinha do pé. Dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Agora, pode fechar e vai pegar o lado do cabelo. Vamos lá, Amanda? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Afasta um pouquinho das pernas, esteve o braço, o ar no alto. Isso. Mantenha a costura, faz a respiração. Isso. Já vai flexionando o braço, puxa o cotovelo. Isso. Cinco, quatro, três, dois, um. Pode trocar. Cinco, quatro, três, dois, um. Agora, vai puxar o braço no tempo. Isso, sentando o ombro. Agora, com o outro cotinho. Cinco, quatro, três, dois, um. Troca o braço, Amanda. Cinco, quatro, três, dois, um. Pode soltar. Relaxa o ombro. Puxa o quarto. Descatei. E solta. É isso aí, pessoal. Feito o nosso treino. Espero que todos tenham conseguido acompanhar a gente. Um beijo bem grande. E se tudo. Tchau. 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 Tchau.